E agora pra você, melhor do rodeio, olha que chique o Júlio César gente, meu Deus do céu, o mendigo do Rodeio Brasileiro E aí, olha ali, rapaz, aqui é o Júlio César, agora vou transmitir o Mano Mendigo, tô aqui com a Vanessa, tudo bem Vanessa? Tudo ótimo, você é repórter né? Eu sou. Quais anos você tem? 22. Ai, aguenta hein? Dá patinha, vartinha da alegria, dá patinha, oi, oi, oi. Ui, 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 galera de casa, essa é a repórter, ai. De volta com o programa Festa do Peão, sucesso nacional. Mas antes eu quero mandar um abraço aqui pra rapaziada lá de Fernandópolis, rapaz. Alô Fernandão, gente boa, brigadão viu, esse bloco vai pra você também, rapaziada. Vamos nós então com a sequência da Festa do Peão de Sebastiánópolis do Sul, noite de sexta-feira. Vamos curtir! O mundo me olha por um segundo, pra ver se tem minha atenção. Se falou... Se falou... O mundo me olha por um segundo, pra ver se tem minha atenção. Gostou muito bargonçamento agora, ele tá pronto em cima do seu seu tio. Ele bagunça, ele pega porque ele vai mora. Eu ver verão, não bem mole, ele tira em São Paulo. Vai bater na boca, vai gostar com você. Aproveita o boi, coloco sensacional, limita a imbora e para o meu. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL